Quando eu te vi, pela primeira vez eu senti Que os teus olhos me olhavam brilhando, não compreendi Tão pequena e tão linda me olhava, com carinho acenava Muito bem, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Nós estamos na sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024 Minha pretinha, a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor, meu pastor, a paz do Senhor, meu amor A paz do Senhor, família, pão da vida Sextou, né, pastor? É Hoje é dia de ato profético Exatamente, ato profético na campanha Na total dependência de Deus Ser dependente de Deus não tem coisa melhor Nós somos e necessitamos dessa dependência É verdade Que hoje você possa entender que não há outro caminho a seguir Senão o caminho de Jesus na presença dele É verdade Que essa sexta-feira seja um dia abençoado Que você possa ser bênção na vida de outras pessoas Que Deus abençoe o seu dia e o nosso dia em nome de Jesus E nós queremos lembrar que amanhã, sábado, é o encontro de casais da Pão da Vida O encontro de casais com o tema O Amor Nascido de Novo É mais tarde que está chegando, pessoal, né? É, os casais que vêm de outras... Às 5 horas da tarde estão chegando De outros estados chegam hoje, né, às 5 da tarde, né, amor? Estaremos lá para receber em nome de Jesus Esse encontro de casais é o encontro anual da Igreja Pão da Vida Que se realizou duas vezes em Gramado, duas vezes em Foz do Iguaçu Dessa vez é aqui em Moçoró, gratuitamente O Amor Nascido de Novo Venha participar, né? A organização está ao encargo do nosso casal, líder de casais Presbítero Romério e missionária Mônica Guerra Vai ser bênção A entrada, todo mundo pode vir, ninguém vai pagar nada, meu irmão A única coisa que nós estamos pedindo é que os casais tragam Alguma iguariazinha de comer Para a gente fazer aquela confraternização com todos os irmãos Depois do encontro a gente vai compartilhar o alimento que eu levo O irmão come, eu me alimento dos alimentos que o irmão trouxeram E assim por diante Qualquer prato, qualquer coisa que você trouxer da série Falei dientinho? Pastor, engraçado Tá bom, né, pastor? Fique triste Fique triste, não, menina linda É, Deus é bom Deus é bom, é o amor nascendo de novo, né? É assim O amor tem que ser regado É assim Mas na presença de Deus Aleluia Muito bem, amados Nós queremos falar hoje Sobre o Deus do impossível Todo mundo sabe que a gente vive em um mundo que diariamente Tentam colocar barreiras na nossa caminhada Mas aqueles que confiam em Deus não ficam frustrados, decepcionados Muito menos desanimados Porque sabem que o nosso Deus é o Deus do impossível O crente que tem fé, quando as coisas parecem difíceis, ele sabe por quem clamar É Veja Mateus capítulo 19, versículo 26 Jesus olhou para eles Efece os céus e a terra Pelo teu grande poder e por teu braço estendido Nada é difícil demais para mim Eita Deus Nada Esse nosso Deus é o Deus do impossível Jó 42, 2 Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado Está vendo aí, irmãos Nenhum dos planos que Deus prometeu Vai pegando essa palavra assim Eita Deus Eu entendo isso Eu sei que o Senhor realmente é Aleluia Livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 6 Mesmo que isso pareça impossível para o renascimento deste povo Naquela época será impossível para mim Declare o Senhor dos Exércitos Foi o que declarou Deus, né? Isso pode ser impossível para vocês Para mim não, né? Lucas capítulo 1, versículos de 34 a 38 Perguntou Maria ao anjo Como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu Aleluia O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra Aleluia Assim, aquele que arde nascer Será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel, sua parente Terá um filho na velhice É João Batista Aquela que dizia ser estéreo Já está em seu sexto mês de gestação Pois nada é impossível para Deus Respondeu Maria Sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme a tua palavra Então o anjo a deixou Glórias a Deus Aleluia Você sabe que Houve um momento que Jesus disse assim Vocês podem crer? Aleluia Você pode crer? Se você crer Não é impossível para o que crer Marcos 9, 23 Se podes Diz-se Jesus Tudo é possível aquele que crer Tudo é possível aquele que crer Aleluia Por isso que é importante você crer no poder de Deus Veja o Evangelho de Marcos no capítulo 10, versículo 27 Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem é impossível Mas para Deus não Todas as coisas são possíveis para Deus Vai receber essas palavras aí, irmãos Para você ir alimentando a sua fé Porque Jesus sempre disse isso Olha aqui o que ele disse aqui em Mateus capítulo 17, versículo 20 Ele respondeu Porque a fé que você tem é pequena Eu asseguro que Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda Poderão dizer a este monte Vá daqui para lá E ele irá E nada será impossível para vocês Você já viu um caroço de mostarda? Aleluia Um grãozinho O tamanho da cabeça de um alfinete Jesus disse Se a sua fé for bem pequenininha Mesmo assim Deus vai operar o milagre Marcos capítulo 11, versículo 24 Portanto eu digo Tudo que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberão E assim sucederá Tudo que você pedir crendo Deus está dizendo que vai acontecer Gênesis 18, 13, 14 Mas o Senhor disse a Abraão Porque Sara riu e disse Poderei realmente dar à luz? Agora que sou idosa Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você E Sara terá um filho Eita glória E Sara sorriu Aleluia E o nome de Isaac quer dizer sorriso Quem deu o nome de Isaac foi o próprio Deus Aleluia Atos dos Apóstolos Capítulo 2, versículos 23 e 24 Este homem foi entregue por propósito determinado E preconhecimento de Deus E vocês com a ajuda de homens Perversos o mataram Pregando-o na cruz Mas Deus o ressuscitou dos mortos Aleluia Rompendo os laços da morte Porque era impossível Que a morte o retivesse Está vendo aí? Aleluia Era impossível que a morte retivesse Jesus Por quê? Porque Deus o ressuscitou Salmos 147, versículo 5 Grande é o nosso soberano E tremendo é o seu poder É impossível me deu o seu entendimento Muito bem, amados Depois de tantas palavras maravilhosas Que lemos aqui Precisamos dizer para você Que mantenha a sua fé Continue crendo em Deus Sabendo que Deus faz Aquilo que Ele apraz E o que agrada a Deus É os crentes que têm fé A palavra de Deus diz Que sem fé é impossível agradar a Deus A palavra de Deus diz em Hebreus 10, 38 Meu justo viverá da fé E se Ele recuar Aleluia É uma alegria na minha alma por Ele Então dê alegria ao coração de Deus E Ele irá se alegrar Em Ti e abençoar Aleluia Vamos orar agora Antes lembrando que amanhã Sábado O encontro de casais na Pão da Vida Às 19 horas O amor nascido de novo É, para todo mundo participar Aleluia E hoje tem A partir de meio dia Ato profético Para você exercer a sua fé E receber a sua benção No pocinho de Jacó Muito bem, meus amados Meus queridos Chegou a hora Da nossa oração E a nossa oração É direcionada a este Deus Que tudo pode Aleluia Nós vamos orar dizendo Paisinho querido Deus amado Deus maravilhoso Deus santo Tu és soberano Tu és grande Tu és santo Pai, nós sabemos Do Teu poder Da Tua honra E da Tua glória A Deus Aleluia Perdoa-nos, Senhor Porque às vezes A nossa fé é tão pequena Sim, meu Pai Perdoa-se às vezes Até duvidamos É, Pai Porque, Deus Muitas vezes As nossas dúvidas É porque não nos achamos Merecedores É, Pai E receber de Ti As Tuas bênçãos Tu sabes Tu sabes, Deus Por isso Nos perdoa Nos entende Sim, meu Deus E enche-nos, Senhor Do Teu amor Aleluia Enche-nos do Teu perdão Nos enche-nos, Senhor Sim, meu Deus Da Tua santa E maravilhosa presença Abençoa, Pai Poderosamente Todos os Teus filhos E filhas Que sabem que Tu és Um Deus grande Um Deus poderoso Um Deus maravilhoso Abençoa, Pai Querido Deus amado Todos os nossos Dizimistas Opertantes Teus filhos E filhas Que com o amor No coração Ajuda a Tua alma A crescer, meu Deus Deus, o crescimento Da pão da vida Todos os trabalhos Que a pão da vida Realiza No campo social No campo da evangelização É porque existem Homens e mulheres Pai, que Te amam E nos ajudam A fazer a Tua obra Então recompensam Os Deus Com o milagre Da multiplicação Com bênção Sem medidas Derramadas Das janelas Dos céus Pai, eu Te peço Em Teu nome Em nome de Jesus Cristo Abençoa os que têm Votos e propósitos Com esta obra Abençoa todos Que oram por esta obra Todos que oram Por ela Por saber que esta obra Deus é uma obra Que nasceu em Teu coração Abençoa nossos pastores E pastoras Obreiros e obreiras Abençoa Abençoa Abençoa, Pai Nossas moderadoras Moderadores Estende a Tua mão E abençoa Todos que fazem parte Da família A pão da vida Amém 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 Cheio do Espírito Santo Tem aí O encontro de casais Para você vir com o seu amor Você que está à distância Acompanha Pela transmissão Da Rádio e TV Pão da Vida Beijo no coração Deus abençoe a igreja Cantar, cantar Cantar, cantar Amar, amar Abençoa, cantar Abençoa, cantar Abençoa, cantar